Salve rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês um item que eu comprei de um grupo de whatsapp aleatório de um cara aleatório e foi uma compra inusitada aleatória e acabou que ela chegou mesmo né agora vamos ver se esse vendedor aleatório ele pegou e enviou tudo certinho conforme combinado a primeira dica que eu dou pra vocês é nunca façam isso, sempre pesquise quem é o vendedor quem é a pessoa que você tá comprando né, mas eu tinha visto um borracha, vou contar aqui eu vou abrir primeiro, enquanto eu vou abrindo eu vou falando pra vocês aqui mas é uma história bem legal, por quê? porque esse vendedor aqui não era ele que tava vendendo, era um outro cara que pegou e postou a imagem no grupo o cara pegou e postou a imagem no grupo e aí eu falei, caramba mano falei, pô, 120 reais tá barato né, falei, vou comprar cheguei, mandei mensagem pra esse cara, aí esse cara falou, não, é outro cara aí ele pegou e me mandou um print de uma conversa, de uma conversa não, do anúncio do outro cara o anúncio verdadeiro do cara, falei, mano, já tem coisa errada hein mano e aí eu fui lá mano, quer saber, vou mandar mensagem pra esse outro maluco aí ó irmão, beleza, como é que tá? confia pai, faz o U aí o borracha foi lá e me respondeu e tal, perguntei quanto que era caramba, o bagulho não vai sair não é? perguntei quanto que era, deixa eu abrir do outro lado perguntei quanto que era e tal, o frete tudo certinho, tudo bonitinho rapaz, e eu não comprei na emoção? eu fiquei emocionado, põe no comentário e aí mano, comprei e fiquei emocionado e antes de eu mostrar pra vocês, ó vou pedir pra você que é novo aqui no canal, se inscrever, deixar seu like porque isso me ajuda demais, tá? e não faz essas loucuras que eu tô fazendo não, porque amanhã ou depois seu filho vai tá usando droga, você não sabe porquê é porque você não tá assistindo os vídeos do colecionador então se inscreve aí pai, ajuda nós aí no rolê mano e aí o que que aconteceu, ó comprei o item, né? a caixa, eu pedi pro vendedor me mandar bem embalado pro correio não destruir a caixa, tal ele me mandou bem embalado aqui aparentemente está bem embalado a caixa, né? ele, eu pedi pra ele, ele pegou e dobrou a caixa dentro da caixa pra correr e não amassar ele me mandou aqui um negócio aqui isso aqui acho que não é dele não, mano ah, isso aqui acho que é pra encher linguiça, quer ver? o que que é isso aqui? isso aqui é isso aqui é um pôster, o que que é isso aqui? nem sei o que que é isso aqui, mano games, ah, isso aqui é um pôster ah, isso aí ele mandou um pôster de Playstation 4, mano olha que bagulho doido não, mas não é Playstation 4 não mas é um pôster, me mandou um pôster aqui de origem duvidosa ó, tem Nintendo Switch tem PS Vita, PS4 é, cara, é disso que eu tô falando, ó mandou um pôster de origem duvidosa aqui né, da hora né, isso aqui não faz parte do rolê não da hora mas aqui, ó, tá aqui tá a sementinha ah, ele abriu a caixa foi assim, ó ô, rapaz, ó graças a Deus o correio não amassou chegou pra mim o HDTV Cable para Sega Genesis esse aqui, o que que seria isso, colecionador? esse aqui é um cabo de Mega Drive, né que liga no HDMI ó, que da hora né, a caixinha veio aberta ele tinha falado pra mim que o bagulho era fininho mesmo é um papelzinho bem fino, né ó, aí vem os cabos aqui vamos tirar tudo certinho já veio aberto meu irmão se já tá apertado assim, imagina é, uma vez que você tira esse cabo de dentro da caixa pra colocar de novo deve ser tenso, ó aí tá a caixinha aqui as especificações cabo HDMI da Hyperkin colecionador, você conhece essa marca? sim inclusive eu tenho uns controles da Hyperkin deixa eu só identificar onde eles estão acho que eles estão ali no quarto ali eu vou ver se são aqueles ali né mas a caixinha é essa aqui não, na verdade não é esse, mano deve tá aqui em algum lugar os controles da Hyperkin é, cara eu não sei onde tá mas confia né e aí, o que que é? ó, vem uma caixinha deixa eu ver aqui, ó essa parte aqui a gente vai ligar no Mega Drive 3 ou no Genesis, né que é o cabo normal e a outra ponta é uma ponta HDMI a gente vai tá fazendo live né, no canal do colecionador né o Mega Drive 3 porque eu eu nunca fiz com o Mega Drive 3 geralmente eu faço com um o que que tem aqui que tá marcado aqui aqui tem um canal o que que é isso aqui? ah aqui é 4x3 e aqui é 6x16x9 né que aqui é tela cheia, né então aqui fica o Fon HD ah aqui vem um cabo de fonte de alimentação ó então precisa de um cabo de alimentação que você vai ligar ele aqui e vai ligar no USB da vida tipo num computador é chato é isso, né porque você tem que alimentar essa caixinha com energia de algum lugar e aí tem mais um outro cabinho aqui, ó ah esse cabo aqui é interessante, hein só esse cabo aqui a galera vende a uns 100 reais 80 reais 90 já vi anúncio até de 120 eu paguei 120 em tudo então eu já tenho um item que já fortaleceu o meu rolê né por quê? porque esse cabo aqui o que é esse cabo aqui? aqui eu ligo no Mega Drive 3 mas se eu unir com esse cabo aqui, ó esse aqui é um cabo Lelink, né um cabo geralmente esse cabo aqui ele vem no Sega 32X e aí eu consigo ligar no Mega Drive 1 também né pra tirar HDMI então eu posso ligar em dois Mega Drives o Mega Drive que eu quiser o único ponto negativo mesmo é o essa alimentação aqui apesar que o cabo é grandão né mas é deixa a desejar nesse rolê cara, eu não achei os Hyperkin aqui no meu quarto mas eu acho que é esse aqui deixa eu ver vou mostrar pra vocês que eu tenho outro produto da Hyperkin deixa eu ver se é esse aqui ah, esse aqui mesmo ó esse aqui é o Hyperkin ó tá vendo? inclusive eu tenho um controle preto certo? eu tenho um verde e eu tenho um outro controle preto aí você fala colecionador mas por que você tem dois controle pretos? bom, porque esses dois ele também é Hyperkin ó só que esse aqui é o primeiro modelo entendeu? e aí tipo assim esses dois eles são caixas diferentes né esse aqui e esse aqui eles tem uns detalhezinhos na caixa que é diferenciado então tecnicamente são dois controles mas com caixas diferentes esse aqui é o primeiro modelo e esses dois tem uns detalhezinhos diferentes na caixa tá? coisa bem mínima coisa bem pouca mas como eu coleciono essa doença né respeita a minha doença e e logo mais a gente vai fazer vídeo no canal mostrando eu sei que eu tenho mais coisa da Hyperkin eu só não vou lembrar agora onde tá né esse é o ruim de quando a gente tem bastante coisa no colecionismo porque às vezes nem você mesmo consegue achar né por quê? porque eu gostaria muito de deixar o que é SEGA o que é Tectoy o que é Japão o que é Europa tudo junto só que não dá por que que não dá? porque as caixas elas não são do mesmo tamanho então meio que eu tenho que improvisar eu jogo Gênesis ali jogo Gênesis aqui 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 e aí vai indo até aqui mas aí tipo tem uma caixinha ou outra de Gênesis que já pula pra outro lugar da prateleira e aí é foda né ah eu pensei que esse aqui é da Retrobit né eu pensei que era esse aí mas não não tem eu queria mostrar pra vocês uma outra coisinha bem legal deixa eu tirar aqui eu acho que vai ser legal mostrar esse aqui no vídeo também até porque no próximo vídeo a gente vai testar o cabo vai fazer um review dele né ó próximo review aqui do canal ai caramba confia esse aqui é um Mega Drive portátil e sabe qual que é o da hora desse videogame? o mundo talvez não esteja preparado pra isso mas ó receba dá pra colocar cartucho nesse videogame é mano pô se você acompanhou esse vídeo até o final põe a palavra cabo no comentário que eu vou deixar um like e um coraçãozinho eu vou ficando por aqui um forte abraço recomendo demais o vendedor se chama Paulo valeu Paulo Deus abençoe aí veio tudo certinho aqui agora eu tenho que testar né confia para mais conteúdo de origem duvidosa que visa ser comprado em qualquer grupinho de whatsapp aleatoriamente considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o pix claro é só se você quiser mas procura querer borracha porque isso me ajuda demais assistiu o vídeo inteiro coloca a palavra chave cabo no comentário muito obrigado e que Deus dê saúde a todos e que Deus e que Deus